Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 15 de janeiro e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando de cultura. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal de cultura de Santos, Fábio Nunes. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom, feliz ano novo, estar aqui com você. Feliz 2018. Estamos já, 15 dias já. Já, né? 15 dias. Vai ser um ano bem interessante, costumam chamar de um ano de inflexão da democracia. A nossa democracia se mostrou muito frágil, com uma leição mesmo. Então, acho que o brasileiro, e eu acho que vai acontecer isso, a gente tem que se inspirar em modelos consolidados. Um deles é o modelo alemão. Eu quero, de verdade, um Brasil de coalizão, onde os partidos continuam com suas identidades, mas que os políticos tenham honra em seus mandatos e essa ética da política seja a marca dessa eleição de 2018. Tomara assim seja. E também o diretor-geral da encenação da Vila de São Vicente, Roberto Marquesi. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Obrigado, parabéns pelo programa. Estamos aí. Como o Fabião falou, espero que 2018 o Brasil dê uma... Mude a sua imagem, inclusive fora daqui. Um salto de transformação, né? Um salto de transformação. A gente precisa disso. Nós somos, é... Somos numa época de luta, né? Em que a política tinha uma moral bastante acentuada e, infelizmente, nos últimos anos... Não perca, durante o programa, farei revelações da nossa história. Da nossa história. Hoje. Estou aqui com dois grandes amigos. Grandes amizades mesmo. Até me arrepio aqui de falar. E, a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13-988-779-496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Fabião, quais são os desafios para a cultura esse ano? Nathalie, a gente... A cultura sempre é um desafio. Porque eu falei, eu vou citar, não como desculpa para as dificuldades que todos os nove secretários e dirigentes municipais aqui da Baixada têm, mas para as pessoas entenderem. Talvez o ministro da cultura mais famoso que o Brasil teve, por ser um artista que marcou a história do Brasil, que é o Gilberto Gil. O Gilberto ficou cinco anos. Primeiro mandato do governo Lula. E muito se falou no famoso 0,9%, ou seja, a barreira do 1%. Isso é, os jornalistas falam, porque é uma forma de as pessoas entenderem que o pouco de dinheiro arrecadado dos impostos é destinado à cultura na sua dimensão gigantesca para a transformação desse país em nação. Então, o Gilberto Gil saiu triste do governo por não ter ampliado isso. Estou falando isso porque, na verdade, é um desafio hercúleo, um desafio de dia a dia, porque as pessoas não enxergam a cultura como uma cadeia produtiva. Às vezes as pessoas falam, qual é o teu trabalho? O teu hobby isso aqui? É bem tenso isso. E o nosso país está numa evolução e agora com essa diminuição de giro do dinheiro em função de uma crise adicional econômica que a gente não gosta muito de falar, mas ela existe, ela está aí, os dados estão aí, os dados econômicos. Então, assim, e os gestores públicos, eles têm priorizado as três áreas sociais, a saúde, a educação e a ciência social. Ou seja, são as pessoas que dependem mais do Estado do que outras. São pessoas em situações de vulnerabilidade, por morar em áreas de risco. E a gente tem muita situação aqui na região. Exatamente. Pessoas que não tiveram oportunidades na vida, ou seja, milhões de perfis. Então, assim, a cultura, ela de verdade preenche esse vazio, porque a pessoa tem que estar alimentada, tem que estar informada, educando, tem que ter... Ela tem que exercer a sua cidadania. E é através da cultura que a gente percebe que um país está se desenvolvendo. Então, o nosso maior patrimônio, que eu digo, do Brasil é essa cultura de um país de 500 anos, que a gente vai assistir na encenação de São Vicente esse ano, já Marquez vai dar os detalhes. E a vida, a vivacidade da cultura numa cidade. Então, as pessoas estão muito preocupadas, porque é para ficar preocupado. Ou seja, esse arranjo dos orçamentos para se proteger as áreas sociais, você vai tirando de outras pastas. Você tira da pasta de segurança, você trouxe o Adelbel, você tira da parte de esporte, tira da parte da cultura, então, para garantir essa base, que é a função social do governo. Que é o tripé, né? O tripé, exatamente. Então, assim, a gente está sempre reinventando os processos e é isso que a gente vai falar hoje, porque a gente tem hoje um diálogo muito grande com os coletivos, com os movimentos, com os artistas. O artista, ele está trabalhando, ele está fazendo cultura. A cadeia produtiva da cultura, ela está em ebulição. A gente tem que fomentar isso. É uma das histórias que a gente vai contar aqui hoje. E Santos é uma cidade que respira cultura, né, Fabiano? É uma cidade de polo, né? Imagina, nós somos a quarta cidade mais antiga do Brasil, 472 anos, só perdemos para São Vicente, né? São Vicente que nos emprestou, nos apropriamos da parte da ilha de São Vicente, que é onde fica a Santos. Graças à Ana Pimentel. Graças à Ana Pimentel. Eu recomendo, as pessoas que estão nos assistindo, quem nunca foi a encenação de São Vicente, eu vou fazer uma convocação. Eu vou pela primeira vez, sexta-feira. Só de me falar, eu já assisti seguramente mais de 20 das 30 e tantas. É um espetáculo genial, com um olhar incrível. O ano passado foi incrível, eu assisti, fiquei muito emocionado, inclusive. Então, assim, a cultura, ela tem essa função de ser meio alter ego, ou seja, de chamar atenção. E a cultura, ela transita do belo do Ortega e Gasset, do conceito do belo, ou seja, que é aquela bailarina que repete 10 vezes, 20 vezes, mil vezes o mesmo passo. E a cultura de resistência, que são esses coletivos, que a provocação é aquela que faz a sociedade pensar. Então, é esse desafio, não preciso falar com esse preâmbulo e, ao mesmo tempo, sem a gente fazer curadoria, né, Marquesi? É importante falar isso. As secretarias municipais, elas não devem e não fazem curadoria. A gente abraça qualquer artista no momento que ele estiver e a gente faz um diálogo para que ele consiga mostrar a sua arte, ainda mais hoje com o mundo digital, fazendo uma desterritorialização. Ou seja, você não é mais artista de Santos, de São Vicente. Você é do mundo. Você é artista do mundo, que mora no Boqueirão, que está fazendo a tua arte, você coloca, só que a coisa acontece, tem um menino que é um DJ, chamado DJ Alok. Sim. Que é, ele é um brasileiro, não sei nem de cidade, de região que ele é. Ele foi para Los Angeles, ou seja, na meca do mainstream da cultura e hoje ele cria música para o mundo, ou seja, uma música simplista. O Gilberto Mendes tenho certeza que ele ia falar, gostei disso aí. É isso aí. Porque é um ritmo interessantíssimo. Exato. Ele recentemente esteve na Baixada Santista e reuniu milhares de pessoas. Exatamente. Então, a gente fica feliz que desde essa cultura mundial até a cultura do dia a dia, do artesão, que também está nesse nosso guarda-chuva da cultura, junto com a área social, a gente está bem atento para que a gente consiga atender as demandas da sociedade. Marquesi, encenação de São Vicente começa sexta-feira. Acredito que os ensaios estejam a todo vapor. Bota vapor, né? O que que traz a trigésima sexta edição? Porque no ano passado foi um resgate muito para o Vicente, né? É, eu acho que assim, de uma forma geral, aproveitando o que o Fabião colocou muito bem, a encenação, ela se tornou um patrimônio. Sim. Um dos grandes orgulhos que eu tenho é de ter criado esse evento em 82, junto com outras pessoas, em que não foi nem ter criado o evento, foi como foi criado. Então, uma coisa que me orgulha foi ter envolvido a comunidade dentro. Por exemplo, na época, os soldados do 2º BC, antigamente 2º BC, faziam os soldados portugueses, as crianças das escolas eram os índios e crianças, as famílias, etc. Além dos atores da região. Então, isso foi o grande patrimônio. Claro, em 36 edições, nós temos que contar sempre a história da fundação. E aí tivemos que desenvolver a criatividade para contar de formas diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. E o público vai, lota, etc. E quando foi 2016, que por motivos de ordem política, foi dito que não seria feita a encenação, no Instituto Histórico Geográfico, o pessoal procurou o Paulo, Paulo Eduardo Costa, e falou, como, será que não dá para segurar? E aí o Paulo me chamou e falou, não temos verba, não temos nada, não vamos deixar morrer o evento. Claro. E aí, quando eu e a Miriam, que é minha assistente, olhamos lá do jardim, da sacada, a dizer assim, nossa, tirar da praia e vir para cá é uma coisa, é quase um suicídio. Mas eu falei, não vai dar certo. Mas me surpreendi muito quando a comunidade apareceu e acabou sendo um grande espetáculo mesmo no jardim. É um pocket. É um pocket, mas foi a encenação. Sem dúvida. Houve uma tentativa de dizer que não era a 34ª. Mas está lá registrada. Mas está lá registrada oficialmente. E aí, eu vejo a encenação da seguinte forma, ela tem que resgatar o momento que a cidade atravessa. São Vicente, através da sua história, ali teve altos e baixos, foi bombardeada, foi queimada, enfim, mal administrada muitas vezes. Então, eu passei a entender a encenação, mesmo tendo sido criador em 82, eu passei a ver a encenação assim, ela tem que registrar o momento que a cidade e a região atravessam. Sem dúvida. E aí, em 2016, nós chamamos de o resgate, porque fizemos lá no Instituto. 2017, fizemos a reconstrução, né? E esse ano, nós estamos fazendo os bons frutos que a cidade gerou através dos anos, né? Através da sua história e que, por causa do Soveral, esse ano será... Sandro de Casa faz milagre. E está fazendo, né? Que milagre. E está fazendo, né? Fabião, Teatro Rosinha Mastranja, ele sai esse ano? O Teatro Rosinha Mastranja está quase se tornando um mito urbano, né? Entra naquele pacote de decisões políticas. Eu posso te garantir que a imprensa tem ido lá. Eu falo que ele já está com 70%, tem gente que fala que está com 80%, aquela visão. É um espaço incrível, é um espaço que foi reinventado, porque no projeto original de 1963, do Catins, que entregue na década, comecei nos anos 70, em 1970, aquele espaço era um espaço aberto. Mas ele tem uma depressão, ele tem um buraco onde fica o ator, o artista, o músico, quem for, o bailarino, né? E aí, é interessante falar isso, porque quando ele foi criado, ele se tornou um espaço underground da cidade, final dos anos 80, comecei nos anos 90. Ele trabalhou muito bem, de repente, por questões técnicas. Parou. Ele parou, acho que vai fazer oito ou nove anos já que ele está fechado, e está no imaginário. Então, eu fico preocupado que uma geração fique sem o Rosinha. E é um espaço carinhoso. O nosso arquiteto, o Mazinho, é um arquiteto da prefeitura, redesenhou o projeto, ou seja, ele tinha uma estrutura metálica que dificultava, inclusive, a acessibilidade. Nós fizemos um novo rampado de acessibilidade. Recuperamos a sala do house mix, ou seja, toda a sala de técnica. Criamos uma nova bilheteria, uma doca individualizada. Ou seja, ele vai ser, de verdade, um novo espaço. A gente vai falar que vai se tornar o quarto espaço público formal. E isso é importante falar porque esses espaços, quando eles não têm apresentação, eles são os locais de ensaio de todas as produções culturais. Os realizadores usam esse espaço. Ontem, inclusive, eu passei com... Ontem eu estive com o Batão pela manhã, na inauguração do Céu das Artes, no Jardim Nova República. Um lugar incrível, de uma beleza cênica, ali bem na beirada do estuário, dos canais do estuário. Um lugar lindo mesmo. E veio o Alfredo Bertini, que é o secretário nacional de infraestrutura do Ministério da Cultura. E adivinha onde eu levei ele quando eu vim aqui? Peguei, nós almoçamos e falei, agora eu vou te mostrar. E mostrei o Rosinha para ele. Ele ficou apaixonado. Contei a história da Rosinha, né? A gente fala do Rosinha ou teatro, mas é da Rosinha mais grande. O Rosinha é a história. O ícone da radiodifusão no Brasil. E ele ficou encantado, porque é um espaço para 240 pessoas. Para você ter uma ideia, a gente vai ter uma gradação de espaços de apresentação. Rosinha 240, 360 o Guarani, 680 o Brascubas e 750 o Coliseu, com a possibilidade de ampliar para a gente baratear o custo do ticket. Quando a gente fala em aumentar o número no Coliseu, tem uma limitação técnica que a gente está há bastante tempo resolvendo com os bombeiros. E lembrei agora mais um espaço que a gente inaugurou no dia 1º de dezembro, uma parceria grande que a gente tem com o Centro Português. Sim. Ali na Amador Bueno. Inauguramos o dia do meu aniversário, dia 1º de dezembro, em homenagem ao Armênio Mendes, ao Teatro Armênio Mendes. Marquesi conhece muito o espaço. Durante a obra, o Taná e o Nuno, junto com a Rosane, toda a plena de artista, o Abajur de Lás foi montado lá agora, recentemente, foi no ano passado, ano passado, ano retrasado. Então, assim, a gente tem espaço. A gente precisa fomentar essa cadeia produtiva da cultura sem o que a gente chama de mercantilização. A crítica dos artistas sobre a Lei Rouanet, que é uma lei que eu acredito que se a gente for fazer uma análise, ela vai ter distorções, mas 95% é um histórico. Então, não dá para demonizar, porque 5% de empresas ainda tem o departamento cultural junto com o departamento de marketing, vamos falar assim, para ser polido. Esse dinheiro é muito importante. Eu falo que todas as atividades que a gente cria cultural, onde a gente tem o .gov, que é o primeiro setor, a gente, o governo, o .org, que é a comunidade, como o Marquesi falou, e o .com, que é o segundo setor. Quando a gente cria um tripé, o evento é sustentável. Ele permite ter história, ele permite ser ampliado. Então, assim, a gestão da cultura, ela é desafiadora por isso, porque ela não é só uma dependência de governo, a gente vai falar, vamos fazer, vamos fazer uma encenação. Você não consegue, se você não tiver... Eu posso fazer esse paralelo com o carnaval. Sim. O carnaval, para mim, eu suspeito, eu adoro o carnaval. Tem gente que não gosta e vai viajar para o interior, siga o seu caminho. Mas o carnaval, como uma celebração da cultura nacional, com toda essa mescla, que traz de verdade toda essa afro-brasilidade atona, as nossas raízes em todos os aspectos, da colonização, da miscigenação racial. Então, o carnaval, para mim, é um evento comunitário. É um evento comunitário. Em Santos, nós temos 15 escolas de samba, 15 agremiações, mais duas, uma de Guarujá e uma de São Vicente, são 17, que participam do concurso do desfile. O carnaval, quando a gente fala em Santos, é o concurso do desfile. É um concurso de beleza, de criação, de desempenho, de harmonia, de samba e enredo. Ou seja, você tem uma série de quesitos, nota 10, ou seja, uma série de quesitos que mostra que, às vezes, um errinho de uma ala desmonta todo o sonho de ser campeão. Então, eu acho isso de uma simbologia incrível. E eu vejo o acirramento da disputa com uma disputa de técnica, não uma de rivalidade como o time de futebol. Muito diferente. Muito diferente. Então, eu sou fã... E tem um fato curioso, desculpa te cortar. Não, fala, me corta aqui, porque eu não falo demais. Eu sou da Baixada, eu cresci em São Vicente, morei em Santos, enfim. Como a questão da cultura evoluiu na nossa região? Sim. Quando eu trabalhava, quando eu era garoto, eu tinha problema de emprego. Minha mãe cuidava de quatro marmanjos sozinha. E na época que eu acho que o Jânio unificou o salário, né? Porque antes tinha salário de menor, salário de maior, aí unificou. E aí os menores perderam emprego. E eu trabalhava nessa época na farmácia do Ruas, lá em São Vicente. E aí eu saí para procurar emprego e encontrei o quê? O Teatro Íntimo de Comédia, que ficava aí na Marcílio Dias, né? Doze. Que era o TIC. E nessa época tinha o Teatro de... O TIC, tinha o Centro Português e tinha o Teatro de Bolso, lá na costa. E aí, assim, nós vivíamos brigando, e aí é que eu quero entrar na questão, para que tivesse um teatro municipal. Exatamente. Nós apresentamos como setor artístico da cidade pelo menos quatro projetos para o Poder Público na época. E o Poder Público, ah, não dá para transformar em cinema. Porque tinha muito isso na época, né? Exatamente. Você vê a mentalidade de cultura. E cultura era cinema. É. Claro, cinema tem a sua importância. Claro, sem dúvida. Mas não é só, né? Não é só, né? E aí, voltando à coisa do Rosinha Mastrângelo, foi um grande impulso o Rosinha. Apesar do teatro municipal, lógico, ele servia para grandes espetáculos. Eu fiz, por exemplo, direção de ópera lá, orquestra sinfônica e tal. E só que o teatro mesmo, a moçada que fazia, precisava do impulso. E o do Rosinha Mastrângelo deu esse impulso. Foi o impulso. E grandes espetáculos se montou ali. O Bom de Abaixada está de volta e abrimos este bloco falando sobre uma alternativa que, em tempos de crise, tem sido a saída para muita gente. O aluguel de quartos. Quem procura este tipo de moradia, aparentemente crescente na região, aprova. Dona Marilene mora há 10 anos nesta casa no Marapé, em Santos. Depois que o marido morreu, ela decidiu alugar três dos quatro quartos do imóvel. Se não fosse o aluguel dos quartos, não dá. Não dá. Se não fosse o aluguel dos quartos, não dá. Você entendeu? Por isso que eu alugo, que eu preciso. Para não morar. Morar onde? Morar com família. Eu não gosto de morar com família. Minha família mora aqui tudo do lado. Mas eu não quero. Prefiro alugar, pagar, fazer as coisas certas. Dois cômodos já estão alugados. O terceiro, ela colocou o anúncio na internet há duas semanas. Por 500 reais por mês, além do espaço, a pessoa tem direito a usar água, luz, internet e a cozinha da casa. Eu peço a identidade, a chefe da identidade, vou pesquisar se tem problema na justiça, para não dar problema aqui em casa. O aluguel de quartos em apartamentos ou casas pela região tem ganhado muitos adeptos nos últimos meses. O proprietário do imóvel passa a contar com uma pessoa para dividir despesas básicas, como por exemplo, condomínio, IPTU e conta de luz. Quem não tem onde morar e escolhe essa opção, encontra um local já mobiliado com preços mais acessíveis. Foi buscando essa economia que Kátia mora há um ano em um quarto de aluguel. Pela economia, sim, vale muito mais a pena. Aqui em Santos o aluguel é muito caro e você alugando um quarto, você paga muito mais barato e não tem aquelas despesas. Com internet, conta de luz, porque geralmente você fecha um pacote. Então você sabe exatamente o que você vai gastar no final do mês. A bióloga é de São Paulo e veio fazer pós-graduação em Santos. Já morou por cinco anos em repúblicas estudantis. Além da economia, ela afirma que outra vantagem do quarto de aluguel é o ambiente com mais privacidade. Geralmente quando você aluga um quarto na casa de família, você tem uma série de regras que você não pode ser descumpridas, porque senão a pessoa pede para você sair do quarto. Em república, geralmente elas ficam próximas a faculdades, que já tem um movimento maior, ainda mais de perto do final da semana, sexta-feira, que já é mais barulho. Essas casas de família geralmente são em lugares um pouco mais distantes das universidades. Então já é um pouco mais tranquilo. E não tem festas, não tem grande movimentação dentro do apartamento. Para você também ficar num quarto só seu, né? Traz mais tranquilidade, mais sossego? Com toda certeza, porque você pode apagar a luz a hora que você quiser, você pode fazer o que você quiser dentro do seu quarto. E ela está certa. É de fato uma boa opção para quem quer economizar um pouco nos aluguéis que em Santos estão, sim, continuam altos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o secretário municipal de cultura de Santos, Fábio Nunes, e o diretor-geral da encenação da Vila de São Vicente, Roberto Marquesi. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13-988-77-9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Fabião, no bloco anterior a gente falou um pouquinho do Carnaval, e esse ano o Carnaval tem algumas mudanças, não é mesmo? É, o Carnaval, ele na verdade é coordenado logisticamente pela Secretaria de Turismo, porque o Departamento de Eventos... Foi para a Secretaria. Tem uma das perguntas aqui que a gente proposta na pauta, e eu posso responder agora. Algo do universo de 5 milhões, do orçamento que era de 28 milhões, foi destinado para esse departamento. Eles fazem toda a parte logística, houve um contingenciamento, cada escola do grupo especial vai receber 45 mil reais, recebeu 90 ano passado, e já recebeu 180 mil. Ou seja, então, vocês perguntam se vai ter uma queda de qualidade, é aquela história. É a criatividade em tempos de crise, né? É paradoxal. Eu já fui em festas inesquecíveis, onde eu levei uma caixinha de cerveja, e cada um levava um sanduíche, fui em festas em lugares, salões, que não deu vontade de ir embora, porque fria. Então, assim, na verdade, o astral da festa, a comunidade do samba, eles estão se organizando a cada ano que passa, a Liga das Escolas ficando redondinha, que a gente fala juridicamente, economicamente, o presidente Ditinho, ele tem um trânsito muito bom entre o governo. Estiveram recentemente com o vice-governador Márcio França, falando da importância do carnaval nesse contexto aqui da Baixada Santista. Então, eu vou estar lá com eles, ou seja, eu vou convidar as pessoas, porque, para quem gosta de verdade de samba, a parte de criação, ela não é comprometida por falta de dinheiro. Os enredos e o samba são um pouco mais críticos, porque precisam ser, porque é uma luta permanente, ou seja, o pessoal da cultura são os campeões de fazer abaixo-assinado, de fazer solicitações. Então, a gente está muito animado com esse carnaval, que vai ser um carnaval diferenciado, mas a gente não vai quebrar o ciclo como o Marquesi falou, sabe? É importante manter... Santos já teve um tempo de ciclo quebrado de carnaval, foi muito ruim para as escolas, enfraqueceu a força das comunidades e essa reconstrução ainda está em processo. Então, para você ter uma ideia, como é danoso uma interrupção de eventos culturais, de programações culturais. Então, assim, estou te falando porque é algo que a gente não deseja essa interrupção. O Rafael Leal, que é meu aluno e meu secretário de turismo, tem dado uma atenção muito bacana para isso e essa diminuição desse ano foi dura de a gente comunicar às escolas, participei junto com eles. Fui agora recentemente no Salão de Mármore à escolha do novo Reimomo e da Rainha do Carnaval. Foi uma festa lá no Santos Futebol Clube, porque a gente tem que juntar o povo do samba, o universo do samba. Fortalecer, né? Essas raízes, é ali que acontece a cultura popular, um dos grandes exemplos. E a gente precisa estar junto com eles. A gente está. Os ingressos já começam a ser vendidos quando? Em breve. O carnaval é antecipado em Santos. Dois e três, né? Dia dois e três. Acho que permite as pessoas que gostam de carnaval participar, e os que viajam no período formal do carnaval nacional. A gente, em breve, vai estar sendo vendido. Eu liguei lá o pessoal, não consegui a informação da data certa, mas a gente vai ter... É um ingresso simbólico, o formato das frisas substituindo as arquibancadas se mostrou muito interessante. Continua esse ano. As arquibancadas são muito custosas, né, Marquese? A construção de arquibancadas é um dos valores mais altos da encenação, porque não é só fazer arquibancada. A encenação tem que ser vista daquele ângulo. Exatamente. Ela é criada, né, Marquese? Ela é criada nesse sentido. A beleza é 90 mil metros quadrados. 90 mil metros, só para você ter uma ideia. Então, assim, tem coisas bem importantes aí para a gente ter como cuidado. Mas as frisas foi uma solução técnica que me agrada. As pessoas reclamam porque é uma transição. Mas eu prefiro colocar dinheiro em gente... Claro. A gente sempre fala isso. Claro. Colocar dinheiro nas escolas e do que colocar dinheiro em estrutura. Sem dúvida. Porque tem a questão de segurança, ou seja, o AVCB, ele é fornecido pelo bombeiro. E por isso que existe a preocupação do departamento de eventos de construir uma passarela do samba com absoluta segurança. É a palavra de ordem do prefeito para o Rafa, para mim, principalmente também em relação aos teatros, que a maior reclamação das pessoas é em relação à manutenção dos teatros. A manutenção é muito custosa. A gente tem um dinheiro carimbado, simbólico. Então, assim, quando a gente nunca quer fechar os teatros. Por quê? Porque é um paradoxo. Claro. O que arrecada dinheiro para o Fundo de Amparo à Cultura, para projetos independentes, que é um dos grandes editais, acho que o mais importante da bachada, e ainda é um edital pequeno, que a gente quer que amplie, é o dinheiro do uso dos teatros. Sem dúvida. Eles passam uma taxa pública. Quando vem aqui, o Fagundes, o Antônio Fagundes, amigo da gente, vem aqui fazer. Ele paga uma taxa. Esse dinheiro vai para o Fundo de Amparo. Quando eu expliquei para ele, ele falou, pô, Fábio, que formato interessantíssimo. Então, assim, quando a gente abre o teatro, é que ele pode estar feio, porque ele é um prédio antigo, restaurado, mas... Ele está fomentando o que é necessário. E ele oferece segurança. Se tivesse algum risco de segurança, a gente não abriria. Temos hoje o Engenheiro Rodrigo cuidando dessa parte na Secretaria de Cultura. Dá muita segurança para a gente, ele é muito atento. Então, assim, são esses permanentes desafios aí. Agora, o Caraval de Santos, eu vou te contar uma coisa. Ele é um berço, de verdade. Não é nem um berço, é um cadinho. Porque o Abriá-las, por exemplo, as professoras de balé, professores de dança de rua, eles são os cenógrafos, são os caras que criam aquela apresentação. Claro, claro. As costureiras, os artesãos. De certa forma, ele reflete na comunidade, por isso. Cara, ele tem uma transversalidade, sabe? As baianas, ele é intergeracional. Sim. Ou seja, as crianças. Crianças, adultos e idosos. O mestre Sala é a porta-bandeira mirim, que é aquele momento de... E a bateria. Aí eu deixei para o final o coração da escola, que é a bateria. É 10, 10, 10. Ou seja, a bateria é de verdade o coração das escolas. E essa disputa, para mim, é genial. Porque são músicos. Claro. É gente que toca na noite. Tem gente que sai em 4, 5 baterias. Exato. Ou seja, sai correndo. E entra na outra. Porque a gente sempre diminui, tenta diminuir o intervalo de uma escola para outra. Mas eu acho que o nosso limite é de 20 minutos. 20 minutos. O nosso recorde, eu acho. Eu já fico meio preocupado com essa velocidade de apresentação. Eu prefiro que o pessoal fique esperando com o risco de ir embora, do que fazer coisas muito sérias. E a tradição do carnaval em Santos é... Eu gosto sempre de ligar a história, né? Porque as coisas não acontecem só... Soltas, né? É. Por exemplo, eu cresci aqui também, né? Morei aqui alguns anos. E o carnaval, as escolas iam pelo Canal 2, lembra disso? Sim. Saia da praia e ia até lá, Vila Matia, né? Exatamente. E a gente era criança, ficava assistindo, dormia naquele monte de serpentina, confete, na beira. E a comunidade toda sentada em cadeira. É o que o pessoal está falando. Esse carnaval que ele falou era o carnaval da cordinha. Da cordinha. Não é que é da cordinha pejorativa, porque não, não. É da cordinha mesmo. Sim. E isso vai estar sendo contado. Isso que foi até pra você falar, que eu lembrei agora, senão o Aldinho vai me matar. Ele, o Cacá, quando era vereador, criou um projeto muito interessante, que foi abraçado, que é o Memorial do Samba. Ele está lá pingando já há dois anos. E esse ano a gente vai abrir o Memorial do Samba. Olha que bacana. Pegando o acervo que a Fundação Arquivo Memória tem, de imagens, de fotos, de filmes, levando, porque lá vai ser o lugar com o sofá pra J. Moniz, toda a galera da velha guarda, delegado, todo o pessoal do universo do Samba. Relembrar. Relembrar e contar histórias. E aí, o grande barato, tem um menino que está nos assistindo seguramente, o Renatinho, que é da juventude do Samba, junto com o Conselho, do Serginho. Olha que legal. Intergeracional. Exatamente. Adoro essa palavra. Intergeracional. Parece uma frescura, mas intergeração. Quando você faz um evento pra criança, com um velho, que todo mundo se diverte, é que você colocou um evento redondinho pra rodar. Exatamente. Exatamente. E a encenação, os ingressos, já estão praticamente todos vendidos? Já. Está indo muito bem. Eu quero, inclusive, aproveitar, aproveita, porque corre... Corre, porque daqui a pouco não tem mais. Porque o ano passado, por exemplo, infelizmente, ficaram, acho que, mais de 600 pessoas, 700 pessoas por dia. Tentando. Não, e porque existe uma margem de segurança. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, os ingressos, posso dar uma... Os ingressos estão sendo vendidos na sede da... Na prefeitura municipal, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Da subprefeitura, também, lá de... São Vicente. É, lá no parque, na área continental, né? Na área continental, São Vicente. Também, das 9h às 17h. No posto de informações turísticas, no PIT, no Gonzaguinha, Praça Tom Jobim. Segunda a domingo, das 9h às 20h. E Shopping Brisamar, em frente ao RIB, RAP, né? Segunda a domingo, de 10h às 22h. Ou seja, tem quatro pontos de venda. Não dá para dizer que não tem como chegar e pegar o seu ingresso. E essa edição, Marquesi, o foco é a participação da comunidade, né? Então, olha... Na realidade, assim, para mim, quando falo, até tem uma pergunta que me fizeram. Quais são os artistas famosos? Para mim, os artistas famosos são os artistas da cidade. Os artistas da cidade. Porque fazem... Sem dúvida. Tem senhoras com 80 e poucos anos e que fazem a encenação até hoje. Alguns até já se foram dessa vida. E, em 2017, fizemos até uma homenagem a ela. E ela falou assim... Ela estava doente e ela falou assim... Marquesi, faltava 15 dias para a encenação. Ela falou... Eu estou doente, mas eu vou na encenação. Infelizmente, ela morreu 15 dias depois. Não deu tempo. Mas a gente sentia a presença dela. E, historicamente falando... Então, para mim, os famosos são eles. São eles. Agora, a gente sempre valorizou. Existe um equívoco nisso que é importante entender. Existem os artistas convidados. Qual é a função dos artistas convidados? É dar um glamour maior. É um plus. Isso foi o que o Márcio criou na gestão dele. E que é muito justo. Porque quando eu comecei a fazer a encenação, pegando a palavra do Fabião, era de cordinha. Era cercado de cordinha. O público ficava além da cordinha. E nós ficávamos ali debaixo de sol no dia 22 de janeiro com roupa de veludo. Naquele tempo era veludo mesmo. E depois ela foi evoluindo e tal. E, claro, chegou nesse... Eu acho até que a encenação chegou nesse ponto por causa da comunidade. Por isso eles são os artistas mais importantes. Esse ano nós temos... Eu não sei se posso dizer. Claro que pode. Então, esse ano, os atores convidados, não os famosos, os convidados. É a minha versão da coisa. Martinho Afonso é feito pelo André Coelho, que participou de vários BBBs, principalmente do BBB 13, Férias da Ex, da MTV, enfim. Ana Pimentel é Iris Stefanelli, que é atriz e apresentadora. O André de Soveral é feito pelo Felipe Simas. Ele é feito por duas pessoas, o André de Soveral. É feito pelo André Felipe Simas, que é um ator convidado, e o André Criança. Porque eu gosto dessa coisa de você comparar o teu momento da vida, quando você era criança, e o teu momento na vida atual. E isso deu um grau emocional muito forte na encenação. Como eu fiz no ano passado, da Bartiria e a Bartirinha. Sim. Tami Miranda, que fará o comandante holandês. É, porque você sabe, a invasão holandesa que gerou o massacre lá, né? E outra, e é importante dizer assim, nós não estamos tratando os potiguares como vilões. Eu acho que é uma questão de misticismo deles. Quer dizer, eles quando matavam alguém para comer, porque eram canibais, eles tiravam o coração pelas costas. Então, tratar disso foi muito difícil, porque senão vira vilão. É claro. E nós fizemos uma coisa bastante lúcida. A Bartiria é a famosa musa, né? Que é a Marisol Dias. O Ramalho é o Rick Moreno. E o Tibirissá é o Jairo Martins. E, enfim, o André de Soveral é feito pelo Pietro. O André de Soveral criança, que foi o Martinsinho ano passado. Ano passado. Esse menino, ele é um gêniozinho. Ele começou a estudar agora, ele tem seis anos. Olha que barato. Eu, quando passo o texto para ele, diz, deixa, tio, que eu pego. Ele lê o texto, ele grava, e ele chega lá e ele interpreta, né? E eu acho que é um novo fruto de São Vicente. É um novo talento de São Vicente. É mais um fruto de São Vicente. Se renova. Se renova. E intergeracional. É uma passagem de bastão. Gosto muito dessa metáfora do bastão. É verdade que vai ter várias homenagens? Então, esse ano. Esse ano aqui nós estaremos homenageando a comunidade vicentina como um todo, né? Que legal. Porque realmente passa por apertos, é formada por diversos segmentos da sociedade, diversas etnias. E nós, em cima de alguns personagens que nós escolhemos assim, serão os representantes de todas as homenagens. Que é o André de Soveral, irmã Dolores, que é a mãe dos pobres, né? Lá do quarentenário. Francisco Dias Velho, que foi um bandeirante, que fundou muitas cidades aí pelo estado de São Paulo, principalmente. José Antônio Pimenta Bueno, que é o marquês de São Vicente, que participou da libertação dos escravos. Roberto Chinachique, que é um escritor famoso. E assim, é importante dizer assim, quando nós falamos de fruto de São Vicente, não é só porque nasceu em São Vicente. É porque se projetou através de São Vicente. Exatamente, exatamente. Saiu daqui e ganhou o mundo. Robinho, né? É um caso. Fernando Pires, que é a Madonna, veste o sapato que ele criou, né? Exatamente. Ele é um estilista. Vlamir Marques, que é um dos homenageados direto, além do Soveral, porque foi o diabo loiro, né? Que foi campeão de basquete e hoje, enfim, está bem idoso e tal e fica muito comovido com as homenagens. Vlamir Marques, né? Ivani Ribeiro, que era escritora de novela para rádio, TV. Renato Canuto, que foi campeão duas vezes de jiu-jitsu. Marilando Poché, que foi o Mister Universo. E um, assim, que eu pus, que é muito significativo, o Nicomédi Pacheco de Barros, que era o bombeiro de São Vicente. Ele era uma pessoa atlética, toda peluda, né? E ele ficava, ele estava sempre na praia fazendo exercícios. Ele salvou vidas, assim. Milhares. E ele é um símbolo da minha infância, porque no documentário que eu fiz de 82, consegui uma cena dele, né? Olha que barato. Ele está lá. Enfim, são esses... Todos esses representam uma sociedade só, uma comunidade só. Isso que é legal. Por isso que nós estamos pegando na história, pegando desde o Bandeirante até... Sim. E assim, e esse ano também, fala das etnias, né? Por exemplo, nós descobrimos, através da pesquisa, uma senhora que, aliás, ela está... Eu não vou falar, porque é surpresa. Ela é uma senhora que tem 84 anos, nunca trabalhou como atriz, a não ser na encenação, e dessa vez eu desafiei. Eu falei, você vai falar no texto. Porque ela chegou um dia para mim, ela falou assim, em 2016, ela falou, por que que não colocam os negros na encenação? E aí eu fui pesquisar e falei, realmente, foi quando os negros começaram a ser tirados da África e vieram para cá. E aí eu falei, poxa, caiu bem. E tem uma cena muito bonita, não vou contar aqui, porque senão é... Estraga a pesca, estraga a surpresa. E outra coisa que nós descobrimos é a questão dos degredados, né? Nós aprendemos através da história que degredado era sinônimo de bandido. De coisa ruim. Então eram os marinheiros que eram degredados, não sei o que, que vieram aqui com... Os piratas. Os piratas e tal. E não, na realidade, naquele momento, Portugal, para conseguir manter o poder sobre o Brasil, precisava povoar. Sim. E aí o que eles fizeram? O português mesmo não queria vir para cá, porque aquilo é terra de índio. Aí eles aumentaram o nível do degredo. Então qualquer coisa que ia contra, eles degredavam e vinham para o Brasil. Mandavam para o Brasil. Os ciganos é outro, que é outro... Então nós temos hoje... Acabaram sendo nômades, né? Na história do Brasil, acabaram sendo nômades. E a gente, então, tem esses dois pontos novos aí, que são os afrodescendentes e os ciganos. Vai ter muita coisa boa a partir de sexta-feira. Eu tenho uma visão pejorativa, você tocou num assunto interessante, dos degredados, eu achei muito bacana essa abordagem. Muito bom, né? Muito bom. Porque fica aquele mito de... Fica. A raiz do povo brasileiro, da corrupção brasileira... E o que é legal da encenação... Ficou... É, carimbada. E mesmo que a história conta, nós podemos estabelecer as questões críticas. Sim. Claro, a ação principal foi o Martinho Afonso desembarcar, afundar. Sim, sim. Mas a encenação, ela avança até de fazer os elementos críticos do momento que você atravessa. Ela precisa, porque se ela conta, se ela vive ou se ela projeta o momento atual, ela precisa levar em conta os pontos críticos. E é isso que torna a encenação bastante variada, apesar do tema ser o mesmo sempre. Sim, sim. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa. Não é só a gente que sofre com as altas temperaturas do verão. Os animais domésticos também sentem calor. Mas será que os cuidados que eles precisam são diferentes dos nossos? A repórter Ione Furukawa foi conferir. Hidratação é a palavra-chave para os humanos e também para os animais. O cuidado principal é a água em abundância, né? É, deixar a água em abundância. Os cães, diferentemente de nós, eles sentem calor. A compensação térmica do cão através da boca, da língua, né? E não como nós. Um dos cuidados que as pessoas menos têm, as pessoas acham que estão fazendo certo, é tosar o cachorro. E nunca se tosa cão. Porque o pelo do cão, justamente, também é uma capa térmica. E os cães, eles não têm aquela proteína que nós temos na nossa pele, que é a creatina. Que é uma proteína que deixa a nossa pele um pouco mais resistente ao atrito. Então, os cães, eles não têm essa proteína. Então, por muitas vezes, eles podem machucar e se arranhar e realmente machucar a pele. O pelo protege, né? Contra esses machucados. Os períodos mais quentes do dia também devem ser respeitados. Se for passear, procurar sombra. Tem muitos cães que não fazem as necessidades fisiológicas dentro de casa. Então, o dono realmente precisa sair. Então, faça um passeio mais brando e procure sombra, né? E uma curiosidade. Você acha que faz bem para o cachorro andar de carro com o focinho na janela aberta? Pode até refrescar, mas... Se a gente for perguntar para qualquer veterinário oftalmológico, vocês vão perceber que o índice de doenças ocular é muito maior em cães que andam com a cabeça para fora, exposta do carro. Porque pode pegar algum objeto, até mesmo alguma bactéria. Então, deixem os vidros fechados, liguem o ar-condicionado, que o cachorrinho vai ficar muito bem. É isso aí. No verão, quem tem cachorro em casa, o ar-condicionado é um dos grandes aliados para deixar os bichinhos tranquilos. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o diretor-geral da encenação da Vila de São Vicente, Roberto Marquesi, e o secretário municipal de cultura de Santos, Fábio Nunes. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13-988-77-9496, ou pela nossa fanpage, onde já estamos desde as 8 horas, simultaneamente, ao vivo. A gente tem pouco mais de, acho que 7 minutos, para... 5 minutos, olha lá, meu relógio está errado aqui dentro do estúdio. 5 minutos. Fabião, eu queria que você falasse sobre a importância das emendas parlamentares para a cultura em Santos. Eu fiz questão de abordar esse assunto porque grande parte da programação cultural da cidade se deve às emendas. O ano passado foi um recorde absoluto que a gente conseguiu, em função de uma emenda grande do ex-vereador Evaldo Stanislau. Ele emendou 240 mil para a cultura. Ele pegou toda a emenda dele, colocou na cultura, a gente fez um festival trabalhador, fizemos uma série de eventos com esse recurso, foi muito importante. E esse ano a gente repetiu, quando eu falo a gente, é uma costura, os movimentos, os coletivos, os artistas, eles vão visitar os vereadores no período de elaboração das emendas. A vereadora Telma, por exemplo, fez uma audiência específica para saber onde ela ia colocar os recursos. E sempre tem vereadores campeões de emendas. Esse ano eu não vou falar porque eu não tabulei, mas o Chico do Setaporte, que é amigo, mandou muitas emendas, até vários outros vereadores conseguiram destinar o vereador Kenney, manda bastante emendas. Então, é importante falar que essa política cultural, ela não é uma política cultural só do executivo. Ela é construída coletivamente. Santos, junto com o São Vicente, está entre 5% da cidade do Brasil que elaborou o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura é uma exigência para que, quando a gente tiver a reativação da cultura no Brasil, porque houve um condensamento ao longo de 4 anos de 48%, eu estive logo após a posse do ministro Sérgio Saleitão, eu estive no Fórum de Dirigentes Culturais do Brasil, e a gente teve um bate-papo com ele, entregamos um manifesto para que a gente consiga captar esse recurso do governo federal para cá. É raríssimo, é uma briga. E aí eu queria falar para você essa coisa que a gente tem para esse ano. A gente vai ter a abertura do Rosinha, não posso te falar a data, mas vai abrir esse ano, não passa. E a gente já inaugurou um equipamento que é Verba Dade, e junto com o município, na Vila Progresso, que eu vou te convidar. É um equipamento genial, gigantesco, com quadra, com uma programação, cuidado pela Secretaria de Cidadania. É importante, a cidadania agrega a cultura, o esporte. A gente faz a programação. Exatamente. Já inauguramos a Vila Progresso, o do Morro da Penha, ali atrás, o Maria Patrícia, vai ser inaugurado também durante esse ano, com aumentar o número de salas de cinema. Poucas pessoas sabem, mas nós temos três salas de cinema públicas. A mais famosa de todas, o Cine Arte Pós-Quatro, o Toninho Dantas, que faz seis anos esse ano, no Centro Cultural da Zona Noroeste. Que, aliás, estreou com o filme que eu participei do meu trabalho. Grande, Toninho Dantas. Dois Coelhos. Dois Coelhos, que eu já vi mais três vezes esse filme, eu sou suspeito, porque eu gostei muito daquela coisa frenética do filme, tem que assistir. E o outro é a Sala do MIS, no Museu da Mais do Som, no Centro Cultural Patrícia Galvão. Então, assim, a gente tem muita perspectiva, e o que a gente quer, na verdade, é aumentar essa parceria. Eu posso falar tranquilamente, ele faleceu em outubro, o maior mecenas... Armênio Mendes. Foi o construtor Armênio Mendes, ele foi o Teatro Brascubas, ele fez a doação do ar-condicionado, ele seguramente, eu não gostaria que eu falasse, mas agora eu sei que ele vai me puxar o pé, ou a orelha, como ele fazia. E eu quero convocar, na verdade, clamar para a iniciativa privada, não só para Santos, mas para toda a Baixada, primeiro, falar para a iniciativa privada, para os empresários... Que vale a pena, né? Que a responsabilidade sociocultural dos empresários, acho que o grande marco, tem gente que vai criticar, fala que foi uma bargana, eu cito o Assis Chateaubriand. Sim. O Assis Chateaubriand, simplesmente, pessoal, se ele receber o Benesse de TV, a gente faz uma discussão. Mas ele construiu só o MASP no Brasil. Então, assim, acho que essa participação, parece que a gente, quando vai pedir, está de pires na mão, chapéu na mão. O Marquesi me apresentou em 2015, logo, quando eu entrei na Secretaria, um projeto genial de um filme, uma saga, que eu não posso falar que ele vai falar, porque eu queria finalizar falando exatamente dessas conexões humanas que a cultura cria. Então, eu e o Marquesi somos aqui ao teu lado, um exemplo vivo, que, através da cultura, a gente criou elos e vínculos culturais e afetivos, assim, de verdade, como diria o Chorão, indestrutíveis. Indestrutíveis. A gente acabou de fazer uma homenagem para o Chorão, junto com o Rafael Beni, agora, nesse final de semana, no dia 13, acho que tinha, seguramente, umas 3 mil pessoas na praia, celebrando um dos grandes músicos da cidade e do Brasil. Então, assim, a cultura, ela é esse dia a dia, essa vivacidade. E não há um final de semana, em Santos e nas outras oito cidades da Baixada, que não exista um evento público de cultura, ou seja, gratuito. Se as pessoas procurarem, elas vão encontrar, e eu quero que elas saiam de casa para prestigiar os artistas, que é o que a gente faz. Você não perde todo o sentido do nosso trabalho de dia a dia, da gestão cultural da Pública. Eu já estourei, né? O pessoal já está dizendo o que eu estourei. Fabião, muito obrigado pela tua participação. Vem que a gente tem que falar de orquestra, que não vai acabar. Exatamente. Gimiteca. Exatamente. Agora, com as redes sociais, tem coisa boa e coisa ruim. Coisa boa e coisa ruim. Então, cuidado, cheque as informações, não vai dando like, 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 sem saber, porque senão fica uma coisa meio... Ai, Fabião... E isso viraliza. E vira não. Imagina, eu fui... Vamos para as pontas seguras. Eu fui fruto de um erro meu que eu cometi no momento de... Não sei, já pensei em tudo. Mas acho que a verdade sempre vem à tona. Acho, não. Tenho convicção que a verdade sempre vem à tona. Então, eu estou muito, muito assim, feliz de começar 2018 por ser também tudo aquilo que a gente falou, de um ano eleitoral, de um ano de inflexão na democracia. Mas eu estou muito animado para que esse ano a gente consiga dar vazão aos sonhos dos realizadores e fazedores de arte. Sem dúvida nenhuma. Feliz ano novo. Obrigado, Nathalie. Marques, uma excelente 36ª edição da Vila de São Vicente. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu envolvimento, porque certamente é isso que mantém viva a história da cidade. E um país que não tem cultura, não tem memória. É verdade. Muito obrigado pela tua participação. A gente se vê sexta-feira. Obrigado. Tá bom, tá bom. E, enfim, acho rapidinho, sem tomar o tempo, eu acho que esse entrosamento da classe, principalmente teatral, ela precisa ser empreendedora também. Sem dúvida. Você falou da questão do Armênio Mendes, eu acho que hoje os shoppings poderiam ter salas de espetáculo, não só de cinema, de espetáculo. Porque a cultura não é só cinema. Um entrosamento. E aí, com isso, os atores aprendem a ser empreendedor também. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.